Estamos aqui juntos com a nossa futura vice-governadora, nos preparando para esse encontro magnífico, histórico, que é da nossa convenção. Simples, mas cheia de pervor, de emoção e sobretudo de esperança. Não é isso? É isso. Estamos juntos, estamos caminhando, ouvindo a população do nosso estado, trabalhamos em pesquisas e vimos que nas nossas pesquisas o Amazonas pede o seu nome. Estamos juntos. Valeu. Tudo bem.